O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não se lhe escravizando também. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco. O que é o que é o que é?